Já aqui comigo, Elivaldo Barbosa. Bom dia, Elivaldo. Boa segunda-feira. Bom começo de semana. Boa semana para todos nós. Bom dia para você que nos acompanha. Bom, Elivaldo, você já começa trazendo para a gente uma notícia, explicando qual o motivo da morte de um vereador de Picos aqui em Teresina. Ex-vereador de Picos, um empresário, Carlos Luiz Barros Nunes, filho do ex-governador Elvídeo Nunes, que faleceu ontem aqui em Teresina. Ele estava num tratamento que resultaria num transplante de fígado. Ontem, internado no Hospital Santa Maria, não resistiu a duas paradas cardíacas. Carlos Luiz, ou Carlos Luiz, como era mais conhecido, juntava os dois nomes, ele foi vereador, dois mandatos em Picos, foi secretário em áreas como Saúde, Administração, Obras e também empresário do setor de comunicação. Comandava um sistema de comunicação de Picos com duas emissoras de rádio, um cidadão bastante fluente na macro região de Picos. O cidadão pautou a vida sempre com muita determinação naquilo que faz, herdou do pai essa característica do doutor Elvídeo Nunes, ex-governador do Piauí. Morreu ontem, o corpo trasladado para Picos, ou para velório e sepultamento. Carlos Luiz deixa duas filhas e a esposa. Morreu aos 59 anos, lamentavelmente. Bom, Elivaldo Barbosa, e o ministro da Educação tem agenda aqui em Teresina hoje? Tem, sim. Nájila, hoje será um dia importante aqui em Teresina, tanto no aspecto administrativo como também no aspecto político. No administrativo, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, participa daqui a pouco numa salenidade com muitos protocolos, não poderia ser diferente, aqui no Parque Poticabana, para a entrega de ônibus escolares. Serão 50 ônibus escolares que integram um programa que é liderado pelo Ministério da Educação em parceria com os governos estaduais e, sobretudo, com as prefeituras municipais. Esses ônibus, eles reforçarão a frota do transporte escolar, principalmente para alunos que moram nas comunidades rurais e precisam estudar na cidade. E logo depois, Milton Ribeiro participa de um evento político. Ao meio-dia, o Progressistas, liderado pelo senador Ciro Nogueira, participa de uma solenidade híbrida, com presença de lideranças lá no local do evento, aqui em Teresina, e conectados com prefeitos, com lideranças que atuam nos municípios, para exatamente evitar a aglomeração. O Progressistas se cercou de todos esses cuidados para exatamente hoje marcar uma posição importante. O lançamento da pré-candidatura de Ciro Nogueira ao governo do Estado. Ou seja, traduzindo, hoje a oposição mostra que tem uma bandeira para a sucessão estadual. E essa bandeira é o senador Ciro Nogueira, Nájila. Realmente. Inclusive, conversamos com ele semana passada, falamos desse evento, falamos de 2022. Ele, inclusive, disse que está cedo para falar, não é, Livaldo? É verdade. Mas, no partido, essa situação está resolvidíssima. O evento de hoje é para orientar o prefeito, que está atuando no interior, o vereador, a liderança, lá ligada ao Progressistas, afirmar que segue, em 2022, na sucessão estadual, com Ciro Nogueira como candidato. Hoje, esse evento terá presença de lideranças de outras siglas, como, por exemplo, o PSDB, Luciano Nunes e o ex-prefeito Silvio Mendes, do PTB, a presença do ex-senador João Vicente Claudino. O PTB integra a base governista. A deputada Janaína Marques e o deputado Nerinho, seguramente, não vão participar desse evento. Mas, João Vicente vai e aí é uma decisão política importante. João Vicente deixa qualquer possibilidade de compor a base governista, é o que eu entendo até agora. Até agora, eu entendo isso. Mas, vou acompanhar com muita atenção esse evento. Vamos saber quem do Progressistas participará do evento, para nós termos uma ideia nítida de quem é oposição e quem é situação no estado do Piauí. E, Livaldo, quando o assunto é lei de diretrizes orçamentárias, o governo do estado parece que já sinalizou em relação a dificuldades que pode encarar? A lei e a proposta que é elaborada pelo Poder Executivo chega esta semana à Assembleia Legislativa. A coordenação é da Secretaria do Planejamento. Porém, toda a área econômica do governo participa. Eu conversei sobre esse assunto com o secretário de Fazenda, Rafael Fonteles, que explicou o que norteará a elaboração da LDO para a base de elaboração do Orçamento Geral do Estado para 2022. Vamos ouvir. Na realidade, a dificuldade sempre é a previsibilidade da receita. Esse é o grande desafio. Porque você teve um choque econômico muito forte relacionado à pandemia. Então, você fazer a previsão da receita para o ano que vem, ainda mais com seis meses, sete meses de antecedência, é muito difícil. Mas se prioriza, obviamente, o equilíbrio fiscal, receitas correntes com despesas correntes, de forma que ainda sobre recursos para investimentos, que é o que a população mais deseja, investimentos na saúde, na educação, na segurança pública e em infraestrutura. Então, o cuidado da LDO é preservar esse equilíbrio que, a duras penas, nós temos conseguido manter, mesmo com sucessivas crises econômicas. Já adiantou o que pode vir por aí. Exatamente. Será uma lei, de certa forma, conservadora, porque leva em conta uma realidade nada animadora, não só para o Piauí, mas para todo o Brasil. O recuo das receitas públicas, em decorrência da dificuldade causada pela pandemia para as atividades econômicas, então, atividade econômica em baixo significa impostos gerados também no nível inferior à expectativa de quem arrecada esses tributos. Por isso, o secretário Rafael Fonteles adianta que será muito comedida a LDO para exatamente nortear a previsão de receita para 2022, que é a base da lei orçamentária que vai ser elaborada no segundo semestre na Assembleia Legislativa. Vamos à última de hoje, Elivaldo. Olha, da Assembleia para a Câmara Municipal, esta semana, a Câmara aprova, em segunda votação, a reforma administrativa proposta pelo prefeito, o doutor Pessoa. Porém, na semana passada, um ponto importante foi aprovado nos dois turnos já de votação. Será o refis, ou refinanciamento de débitos referentes a tributos municipais, tributos e taxas municipais. Esse refis foi aprovado na semana passada da Câmara e teve a assinatura do presidente da Casa, Jeová Alencar, que explica a importância de facilitar ao contribuinte do município o pagamento desses tributos e, consequentemente, de forma parcelada. Jeová Alencar afirma que será importante para o município e também para a movimentação econômica da capital. É um projeto de lei, assim também como o esforço do secretário Robert Rios. O PPI, que é um programa de pagamento incentivado, mais conhecido como o refis, as pessoas físicas ou jurídicas de Teresina que tiverem dívidas junto a prefeituras vencidas, como IPTU, ISS, alguma multa da SEAD ou da SEMAN, podem procurar a prefeitura e participar desse programa que terão aí não só o parcelamento, como também a isenção de multas e juros. Isso é muito importante porque no momento em que as pessoas passam por uma pandemia, uma desaceleração da economia, então é um incentivo àquelas pessoas que querem se regularizar junto à prefeitura e também para a prefeitura, no momento de crise, onde elas poderão estar aí aquecendo um pouco seus cofres. Acredito que em 30 dias devem entrar em torno de 30 a 40 milhões de reais nos cofres da prefeitura. E no momento de crise, 30 a 40 milhões, é muita coisa, né, Nádia? Com certeza, Elivaldo. Tira muita gestão do sufoco. Com certeza, seguramente. Elivaldo, obrigada. Até amanhã. Acorda o Piauí na Rádio Cidade Verde, está no ar? Indo para lá agora e daqui a pouco com você lá na Rádio Cidade Verde, no Cidade Verde Notícias. A partir do meio-dia. Até lá então, Elivaldo.